Olá, posso tomar um minuto da sua atenção? Eu quero falar do livro Saúde Brota da Natureza, da minha autoria. Esse livro é uma joia preciosa para quem o possui. Ele fez sucesso durante 34 anos, porém depois da 25ª edição eu resolvi não mais editá-lo em gráficas. Fiz apenas o e-book, então é só encontrado na internet. Antigamente esse livro era assim, Saúde Brota da Natureza. Depois da 25ª edição eu reformulei, acrescentei muitos textos e se fosse hoje imprimi-lo, ele ficaria assim, dois volumes. Com 134 páginas a mais e imprimi para mim, porque eu não lido muito com o computador. Então é uma preciosidade e é um livro de cabeceira de muita gente. Trata de todos os assuntos, de qualquer problema sério que afeta a saúde humana, tem nesses livros, de tudo. É um livro que não poderia faltar em uma família. E tem mais uma boa notícia. Diante da dificuldade financeira de milhões de brasileiros, eu resolvi colaborar também. Eu reduzi o preço do livro em 30 reais por livro. No e-book, ele vai custar agora apenas 67 reais. 67 reais. Até que a situação financeira do país melhore. De modo geral, que haja uma melhora visível. Então aproveite e presenteie a família, presenteie a si mesmo, faça a sua parte. Que Deus já fez a dele. Obrigado pela atenção. Obrigado.